Hoje lá na quebrada, tá tendo de tudo mas antes não tinha nada Tá tendo brinquedo agora até pós criançada Lembra dos vagos, tá virando uma mansão Lembra do menor, sei que não na quebrada Quantos que queria me ver de cabeça abaixo Quantos que falou que eu ia ir pra vida errada Mas eu sei que por mim o meu Deus tá na bala Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste é só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer Que ele põe a mão e vai te surpreender Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste é só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer Pra quem não tinha nada Hoje pode ver que a vida deu mudada Tô cortando asfalto de BM e prata Calando a boca de quem me humilhava Pra quem não tinha nada Hoje pode ver que a vida deu mudada Tô cortando asfalto de BM e prata Calando a boca de quem me humilhava Hoje vai lá na quebrada Tá tendo de tudo mas antes não tinha nada Tá tendo brinquedo agora até pra as criançadas Lembrar dos barro que tá virando uma mansão Lembrar do menor sei que não na quebrada Quantos que queria me ver de cabeça abaixo Quantos que falou que eu ia ir pra vida errada Mas eu sei que por mim o meu Deus tá na bala Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste é só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer Tô cortando asfalto de BM e prata Que dá quebrada carnalho Barulhando tudo